Times que disputaram a Série B e literalmente estão em maus momentos, inclusive em decadência. Alguns até fecharam as portas. Vamos falar um pouco sobre esse assunto e te garanto, você vai se surpreender com algumas equipes que eu vou falar por aqui. Antes de mais nada, já deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal e não deixem de ativar o sininho para estar sempre por dentro dos nossos conteúdos que postamos por aqui. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Começando então pela tradicional equipe do Amazonas, o São Raimundo. O São Raimundo disputou algumas Série B, inclusive de 2001 a 2006. Em 2006 foi implementado o formato que conhecemos hoje, pontos corridos, turno e retorno. E foi justamente nessa divisão desse ano que o São Raimundo acabou sendo rebaixado. E desde então, o tradicional time amazonense nunca mais voltou para a Série B. Inclusive, vem passando por maus momentos. No estadual, foi até a fase do mata-mata, se eu não me engano, às quartas de finais em 2024. Mas o time encontra-se sem divisão nacional. O time tem buscado se reerguer, começando lá pelo campeonato estadual e voltar até a moral que já teve no cenário nacional. É um time bem antigo, fundado em 1918. Conhecido como o Tufão da Colina. Boa sorte ao São Raimundo. Em 2008, foi a vez da tradicional equipe de Brasília, o Gama, dar adeus à Série B e até hoje nunca mais voltar. Lembrando que o time chegou a ser campeão da Bezona em 1998. Em 2008, acabou indo embora e nunca mais voltando. O time do Gama tem 6 participações na Série A do Brasileirão, 10 participações na Série B. E atualmente, em 2024, o time sequer disputou a Série D. Ou seja, se tornou um time sem divisão, tentando se reerguer. Em 2024, disputou apenas o campeonato brasiliense, ficando ali nas semifinais. Ou seja, não terá participação novamente na Série D. Então, é um time sem divisão nacional. Uma curiosidade sobre o Gama é que em 2008, nesse ano aí do rebaixamento, teve em seu elenco o Fernando Diniz, com uma passagem bem relâmpago. Ele jogou apenas um jogo, foi expulso, tomou punição do STJD e acabou anunciando a sua demissão. Só uma curiosidade mesmo aí pra vocês. Em 2008, tivemos outra vítima também, que foi o time paulista do Marília. O Marília foi rebaixado para a Série C, na 17ª colocação, 45 pontos em 38 rodadas. O time do Marília, tradicional, mais de 20 campeonatos paulistas da Série A. E o time também já tinha ali 7 participações na Série B. Tinha também participações na Copa do Brasil e por aí vai. Uma curiosidade é que nesse elenco do Marília de 2008, tinha dois atletas conhecidos, como o Camilo, meio campista, e também o zagueiro Gun. Então, o Marília de 2008 acabou sendo rebaixado. Em 2024, o time encontra-se sem divisão, disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. Vem tentando aí se reconstruir pela falta de gestão. Em 2009, a recém-chegada campinense da Paraíba tinha conseguido acesso em 2008. Em 2009, já foi rebaixado. Conseguiu ele 37 pontos em 38 rodadas, sendo rebaixado assim na 19ª colocação. O tradicional time da Paraíba, o time que tem 22 títulos estaduais. O time tem até Copa do Nordeste, essa conquistada mais recente, em 2013. E um time bem tradicional. Além da Copa João Avelange de 2000, o time também já havia disputado a elite do futebol brasileiro. Só que, desde 2009, então, o time não volta mais à Série B do futebol brasileiro. E encontra-se, inclusive, sem divisão. Em 2024, ficou na sexta colocação do Campeonato Estadual. Não conseguindo nem a classificação, então, para a Série D 2025. O ano de 2010 foi um ano que fez vítimas tradicionais no futebol brasileiro. Nunca mais voltaram a disputar a divisão. Então, fique e preste atenção. Começando pelo time brasiliense. O brasiliense da capital nunca mais voltou à Série B. E vale lembrar que o time foi campeão da Série C em 2002, campeão da Série B em 2004. Comemoração também em Brasília e em Fortaleza, para quem subiu para a Série A do Brasileirão. Brasiliense de primeira. O campeão da Série B foi recebido com festa no Distrito Federal. Fogos, desfile em carro aberto. Tudo o que um vencedor merece. Só que, desde 2010, é só decadência. Entre aspas, teve ali altos e baixos. Inclusive, agora mais recente, em 2024, na Série D, ele acabou sendo eliminado pelo Retro, que foi o campeão da edição 2024. Para 2025, o time não tem divisão nacional e deve disputar apenas o Campeonato Brasiliense. E o elenco, que foi rebaixado em 2010, tem uns caras aí bem tradicionais também. Lembra do Acosta? Pois é, estava por lá. Rui Cabeção também estava por lá. Aloísio Chulapa também estava por lá. Danilo Portugal também estava por lá. Além do clássico iranildo, que teve passagens pelo Flamengo e uma grande passagem também pelo time do Brasiliense. É, só peça folclórica do futebol brasileiro. Em 2010, quem também foi rebaixado foi o time do Santo André. O time acabou fazendo ali 43 pontos em 38 jogos. Não resistiu. Vale lembrar que o time do Santo André já disputou até Libertadores. Foi campeão em 2004, jogando a finalíssima da Copa do Brasil contra o Flamengo. O time chegou então a viver ali o seu auge na primeira década ali de 2000. E agora, desde 2010, nunca mais voltou a atuar na Série B do Brasileirão. Desde então, foi só decadência. Por último, agora o time está na Série A do Campeonato Paulista. Não classificou para a próxima fase. E no Brasileiro chegou a jogar a Série D em 2024. Já em 2025, o time encontra-se então sem divisão nacional. O mais doido, na minha opinião, nesse ano é que em 2010, o time foi finalista do Campeonato Paulista. Jogou contra o Santos. Acabou sendo ali derrotado. Cara, mas foi vice-campeão e foi rebaixado na Série B. Essa Série B não é brincadeira, tá vendo? Já o ano de 2011, foi feito ali duas vítimas que nunca mais voltaram para a Série B. Primeiro, vamos falar do Duque de Caxias, que tinha até um histórico de rápida ascensão. O clube foi criado em 2005. Lá em 2008, já conseguiu acesso para a Série B. E já disputava também a Série A do Campeonato Estadual. Subiu para a Série A do Estadual. Ficou na Série B 2009, 2010, fazendo disputas sólidas. Mas em 2011, o clube não resistiu. E com apenas 17 pontos, foi rebaixado para a Série C. Desde então, nunca mais voltou. Só a título de curiosidade para vocês, entre 2009 e 2014, aconteceram 28 trocas de treinadores dentro do clube. Então, algo não estava certo, né? Outra curiosidade é que, nesse elenco, que foi rebaixado em 2011, tinha o Atirson, que passou pelo Flamengo. E tinha também o Frontini, atacante que atuou também pelo time do Vila Nova. Em 2024, o Duque de Caxias estava na Série A2 do Campeonato Carioca. E, nacionalmente, o time encontra-se, então, sem divisão. O outro time que acabou sendo rebaixado foi o estreante Salgueiro de Pernambuco. O time acabou tendo uma rápida ascensão, com apenas 5 anos, se eu não me engano, de criação. Já estava na Série B. 2010, virou para cima do Paysandu, chegou na Série B. Só que, na Série B, teve problemas para mandar os seus jogos dentro do seu estádio. Algo que dificultou para a equipe, fazendo com que ela conseguisse apenas 26 pontos em 2011. E sendo o penúltimo colocado da divisão. Sendo assim, rebaixado e nunca mais voltou para a B-Zona. Vale destacar que, depois dessa decadência da Série B para a Série C e demais divisões, em 2020, teve até um auge, que foi campeão estadual, fazendo com que o time fosse o primeiro time do interior, quebrando a sequência dos grandes de Pernambuco. Só que, desde então, o time acabou decaindo novamente, tendo muitas dívidas, rebaixamentos automáticos. E, atualmente, está na última divisão do Campeonato Pernambucano, sem expectativas, inclusive, de ressurgimento. Mas esse foi o salgueiro da rápida ascensão e também a rápida queda, se podemos dizer assim. Em 2012, quem nos deixou e nunca mais voltou foi o time do Ipatinga. O time com apenas 31 pontos foi o vice-lanterna da competição. Nem parecia aquele Ipatinga histórico, do início da década de 2000. Time que tem título mineiro, semifinal da Copa do Brasil, quartas de finais da Copa do Brasil. Um time bem histórico, né? Um time que, inclusive, já foi vice da própria Série B. Mas, 2012 foi o ano em que o Ipatinga nos deixou e nunca mais voltou. A decadência do time do Ipatinga tem muito a ver com o fim da parceria com o Cruzeiro, que o time tinha. Então, desde 2007, o Cruzeiro encerra essa parceria, até funciona ali, um, dois anos o clube. Mas, depois, acabou tendo uma decadência muito grande e, desde então, nunca mais voltou. Em 2024, o time sofreu mais um baque. Foi rebaixado para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Mais uma, né? Dentre outros rebaixamentos que aconteceu também no estadual. E acabou disputando a Série D, não conseguiu vingar. E, 2025, fica sem divisão nacional. Então, esse é o Ipatinga, sem previsão de volta. O outro time que nos deixou em 2012 e nunca mais voltou foi o Barueri. Com apenas 30 pontos, foi o último colocado da divisão. E vale lembrar que o Barueri, em 2008, estava entre os times que subiu para a Série A. Aquele 2008 que teve a pontuação recorde do Corinthians. Vocês vão lembrar. E aí, o Barueri passou por muitos problemas internos. Inclusive, mudando para Grêmio Prudente, indo para outra cidade. Depois, voltou de novo para Barueri. Um problema de gestão. Depois, perdeu na justiça o direito de disputar, por exemplo, a Série C em um dos seus rebaixamentos. Então, muitos problemas de gestão fez com que o Barueri não se reencontrasse. O mais legal é que, por exemplo, em 2008, eles sobem e fica 2009 na Série A, com destaque, por exemplo, para o Val Baiano. O cara fez 18 gols lá na Série A. Porém, em 2010, não resistiu lá na elite do futebol brasileiro. Desceu para a Série B. Até que, se mantendo ali na Série B, em 2012, o time dá adeus com seus 30 pontos e nunca mais voltou. Inclusive, atualmente, o clube já trabalha apenas com várzea e base. O time nem está na dinâmica profissional mais. Uma pena, né? Em 2013, com 41 pontos, a equipe do Guaratinguetá estaria rebaixada e nunca mais voltou para a B-Zona. A equipe que chegou a ficar na Série B em 2010, 2011, 2012, 2013, que aí foi rebaixada. Destaco aí, inclusive, a campanha de 2011, onde a equipe teve por vários momentos dentro do G4. Mas tinha um problema de gestão danado, né? Mudando o time para a americana, depois voltando para a Guaratinguetá. E acabou que isso foi prejudicando a equipe. E acontece que, em 2017, o time pede licenciamento do futebol profissional. Alegando, assim, problemas financeiros e outras coisinhas a mais. Ou seja, foi o fim do Guaratinguetá. Uma pena. Outro time também que acabou não ficando na Série B. E é triste de dizer, porque essa é muito tradicional, principalmente ali 2000, 2001, 2002, que é a equipe do São Caetano. O time fez apenas 36 pontos. E foi o vice-lanterna da Série B em 2013. Nós estamos falando aqui do vice-campeão da Copa João Velange, São Caetano. Nós estamos falando aqui do vice da Libertadores, São Caetano. Que atualmente, em 2024, está disputando a Série A3 do Campeonato Paulista. E com uma gestão que não consegue resolver o problema do time. Infelizmente, né? Uma curiosidade é que, nesse ano do rebaixamento, quem chegou a passar por lá foi o Rivaldo, com 41 anos. E tinha também no seu elenco o goleiro Fábio Costa. É, mas o São Caetano nos deixou em 2013 e nunca mais voltou. Boa sorte aí, daqui pra frente, para o azulão. E o último colocado de 2013 foi um time também que nunca mais voltou a disputar a Série B. Que foi o time do Asa de Arapiraca. O time fez 35 pontos e acabou sendo o lanterna daquela divisão. Mas o time do Asa é um time, de certa forma, estável. Lá no estadual, em 2024, por exemplo, acabou ficando nas semifinais. Então, o time está sempre por ali, na Série D do futebol brasileiro. Mas, aquele tradicional time que já disputou, inclusive, Série A, disputou também sete Série Bs, mas nunca mais voltou a disputar a B-Zona, desde 2013. E aí, curtiram o vídeo? Essa é só a parte 1 de muito que ainda tem por vir. Então, não deixem já de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro. Porque já já sai a parte 2 dos times que, de certa forma, sumiram do mapa. Te espero aqui no canal e te espero na parte 2.